É moçada, agora é agarrado, é trânsito pra cá É trânsito até sumir lá na frente É de perder de vista o trânsito Agora agarrou de ver, moçada Até no final da velha Nós saímos de novo Aí tá tudo, garoto A galera ali pra fazer alguma coisa É maluco, o barranco tá lá na ponte que caiu Ali é o trevo de Bom Jesus Olha lá, 381 A gente tá parado aqui Nesse seguipário aqui há mais de uma hora Mais de hora Depois de uma hora nós andamos ao menos 30 segundos Vamos ver se eles pararam ali pra mexer em alguma coisa Parece, sei lá Engarrar a carreta Deve ter alguma carreta que agarrou Hoje cedo que a gente passou tinha uma prancha Agarrada Merda, parou de novo Não, já é pra vocês verem a ignorância do povo Vou mostrar pra vocês verem que não é mentira minha Lá atrás, gente A Transpés lá, ó Deixa eu focar aqui, ó Aquilo é uma prancha com 3,20 de largura Aquilo não passa não, gente A PRS avisou que não passa, moça Os caras ainda temo e vem Hoje cedo tinha uma prancha com 3,20 de largura Eu tava conversando com um colega nosso ali Que mexe com o prancha com o revólver também Só que ele não tem essas grandonas Essas pranchas que carregam atreador, essas coisas, tá? Ele falou que o cara ligou pra ele pra puxar Aí ele falou, ô irmão, só que você foi de helicóptero pra ir te tirar daí, né, mano? Como é que tira? Não conseguiu tirar, não Não tinha jeito de chegar até ele Acho que as máquinas que puxaram o caminhão A carreta tava... a prancha tava agarrada de um lado e do outro O negócio tá estreito, gente Já tá avisado O caminhão, veículo só até 2,70 no máximo Aí os caras vêm com 3,20 de largura, vai e passa E garra Vou parar um pouquinho, eu tô devagar Andou de novo Vou falar que você não tem que sair na frente do pranchinha da Transpes ali Que não vai dar ruim pra gente Tirar um pouco o material Graças a Deus Olha aí, irmão Ai, graças a Deus O castigo acabou Eles tiraram um pouco do barro aqui, ó Mas ainda tá bem complicado Muita barrinha aqui ainda O problema são as carretas mais largas, gente, tá vendo? Pra você ver como é que tá a situação, gente, olha Aqui tá muito ruimzinho Muito ruimzinho Ah, caramba, não tem as baixas não Eles tiraram aqui a... As barreiras Porque as carretas estavam agarrando as barreiras Só uma lama, só Uma lama, só Graças a Deus passamos, 6 horas da tarde Graças a Deus Obrigado, Senhor Tá só esses dois veículos aí do DENIT trabalhando, ó Só essa máquina Olha, e o pornô que tá trabalhando ainda, ó Tirar barra aí, pô Tá uma parecida Aí eles pararam um tempo ali pra tirar o barro Por isso que a gente ficou parado tanto tempo Mas isso aí conseguimos passar Mas tem gente ficando 5, 6 horas aí no trânsito, gente Tá muito complicado Mas graças a Deus conseguimos passar hoje aí Vamos ver se eles conseguem limpar mais aí No decorrer do tempo, hein Ah, a gente deve ter uns... No mínimo uns 20km de condicionamento aí afora Mas aí, gente Vida que segue Vamos seguindo aqui E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau